Vamos sair do básico? Mesmo se você for completamente leigo, eu te garanto que você vai sair desse vídeo aqui em poucos minutos entendendo como funciona o protocolo MQTT e como trabalhar com ele em conjunto com o Home Assistant com diversas demonstrações aqui. Fica aí comigo. Eu sou o Leandro e hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre o MQTT com direito a uma pequena apresentação aqui, uma breve apresentação de como ele funciona super didático e eu vou instalar ele no Home Assistant e nós vamos fazer algumas demonstrações. Eu vou mostrar como ele funciona efetivamente, ok? Bom, antes da gente continuar, não esquece de se inscrever aí pra você receber as novidades e pra você ficar especialista aí na sua automação. Então vamos lá. Por aqui você vai entender facilmente o que é o MQTT e como ele funciona. Imagina que você tivesse aqui meia dúzia de sensores aí, não, quatro sensores e dois interruptores aí no caso e de um outro lado você tem aí quatro sistemas que você precisa se comunicar com esses sensores. Então eu tenho aqui o Home Assistant que eu quero ler os dados desses sensores, pode ser um sensor de temperatura, de umidade, de presença de qualquer coisa. Eu posso querer acender ou apagar esses interruptores que estão aqui embaixo. Eu tenho um sistema aqui de monitoramento que lê os dados desses sensores, faz alguma coisa aqui, faz outras coisas que o Home Assistant não faz. Eu tenho uma central aqui, essa central 1, digamos seja uma central de segurança que precisa ler esses sensores e avisar a polícia, por exemplo. E eu tenho um servidor aqui, pode ser um Linux ou qualquer coisa que me gera relatórios em cima daquilo que está acontecendo com esses sensores. Agora vamos imaginar aqui que todo mundo precisa falar com todo mundo, certo? Como é que ficaria isso dentro de uma comunicação normal? Eu colocaria a conexão do Home Assistant com todos os sensores, do meu sistema de monitoramento, da minha central, do meu servidor. São 24 conexões indo além. Imagina que um servidor ainda precisa falar com o outro, porque, por exemplo, eu tenho aqui o meu servidor de... Falei que gera relatório, que precisa saber quando o Home Assistant dê um comando aqui para esses sensores. Então, eu teria que ter também uma conexão entre todos os servidores, ou seja, mais umas 6 conexões aqui, mais as 24 daqui seriam 30. 30 conexões dentro da sua rede, esses sensores teriam que ter capacidade de falar com múltiplos servidores, enviar diversas informações. Inviável, né? Inviável. O que a gente faz aqui? Remove todo mundo, joga o broker MQTT no meio, aí entra o MQTT. Como é que isso funciona no MQTT? Dentro dele você tem tópicos, eu já vou explicar o que é isso. Você tem os sensores que seriam os publishers, que vão publicar informações, e você tem aqui os sistemas que vão receber essas informações. Eles são os subscribers, né? O que isso significa quando você se inscreve aí no meu canal? Você não recebe uma notificação toda vez que eu posto um vídeo? Então, é mais ou menos isso. Esses sensores aqui vão publicar as informações, e os inscritos vão receber essa informação. Já deu pra entender aqui a quantidade de conexões que nós eliminamos, né? Em contrapartida, os servidores também podem publicar, e os sensores também podem se inscrever em tópicos diferentes. E aí o que vai acontecer? Eu posso publicar informações aqui através das minhas centrais, dos meus servidores, e os sensores vão receber essas informações, os interruptores. Os sensores, no caso, pra fazer uma configuração. Vamos ver como é que isso funciona aqui, mais além, escolhendo um único dispositivo. Então, imagina que eu tenho um interruptor, e agora vocês vão entender como é que funciona essa estrutura de tópicos. Vamos lá, fui lá no meu interruptor, e coloquei o dedinho nele lá. Liguei meu interruptor. O Home Assistant, ou as minhas centrais, precisam saber que eu liguei esse interruptor. Quando eu ligar esse interruptor, o que ele vai fazer? Ele vai publicar uma mensagem no broker, dizendo que ligou, que ele tá on. E aí eu escolhi um tópico aqui, aleatório, veja. É um tópico aleatório, pode ser o que eu quiser. Eu escolhi aqui, switch, barra switch, um, barra state, pra servir como um exemplo. Então, imagina que você tem aí o índice de um livro, você não tem lá o tópico principal, que é o tópico 1. Aí dentro você tem o 1.1, que é um subtópico. E dentro você tem o 1.1.1, 1.1.2. Foi mais ou menos o que eu criei aqui. Se vocês forem olhar, eu criei um grupo chamado switch, um grupo de interruptores. Dentro dele eu tenho o interruptor 1. E dentro do interruptor 1 eu tenho o state, que é o estado dele. Poderia ser o que eu quisesse aqui. Se eu quisesse colocar leandro, barra, interruptor, barra estado, poderia ser também. Tanto faz. O legal é que você sempre organiza essa estrutura de tópicos. Então, switch, barra, switch, um, barra state, ele mandou o on. Uma mensagem de on dentro desse tópico. E o que vai acontecer? Mandei isso pro broker. Todo mundo que está inscrito nesse tópico vai conseguir ler essa mensagem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu considerei que o home assistant e o servidor aqui final estão inscritos nesse tópico, switch, barra, switch, um, barra state. Então, eles vão receber essa informação. Mas se os outros dois do meio também quiserem receber essa informação e mais outros 50 servidores quiserem receber essa informação, basta que eles estejam inscritos e eles também vão receber. Ou seja, com poucas conexões aqui, eu estou transferindo essa informação pra diversos servidores, pra diversos sistemas. Vamos partir agora pra um outro exemplo. Eu quero desligar esse interruptor. Então, o que vai acontecer aqui? O home assistant vai mandar... Agora eu troquei o nome do tópico. Observa que é bom você sempre estruturar. Aquele tópico onde o interruptor diz que está ligado ou desligado é o tópico state. Eu criei aqui um tópico set, né? Setar lá pra você configurar. Então, o home assistant está mandando, está publicando uma mensagem no switch, barra switch, um, barra set, com a mensagem off. O que vai acontecer com o interruptor? O interruptor está inscrito nesse tópico. E ele vai receber essa mensagem de off e vai desligar. Agora, lembra que eu falei pra vocês? Imagina que um servidor tenha que falar com o outro também. Então, digamos aqui que o servidor aqui final, como ele gera relatórios e tudo, ele tem que saber que o home assistant enviou esse comando. Então, basta que ele esteja inscrito nesse mesmo tópico, que ele também vai receber essa mensagem. E aí, o que vai acontecer em seguida? O interruptor desligou e agora ele precisa dizer pra todo mundo que ele está desligado. O que ele vai fazer? Ele vai publicar uma mensagem lá no state agora, dizendo que ele está off. E todos vão receber essas mensagens. Olha aqui, aqui está bem fácil de você observar na tela. O interruptor recebeu apenas uma mensagem e enviou apenas uma mensagem. No entanto, essa mensagem que ele recebeu e essa mensagem que ele enviou foram trabalhadas por quatro sistemas. Então, isso mostra o porquê que esse protocolo é tão flexível e tão leve para os sistemas de automação. Imagina que eu estou desenvolvendo aqui em cima de uma plaquinha dessa daqui, ó. Uma plaquinha ESP8266. Essa aqui é uma NodeMCU, né? Então, eu tenho várias interfaces aqui, vários pinos. E eu quero que esse cara aqui fale com um monte de gente. Eu vou criar um monte de conexão dele para diversos sistemas? Não, porque isso vai consumir mais recursos, mais processador, mais comunicação de rede. Enfim, e se um dia eu quiser incluir mais um servidor, mais um sistema, ou trocar algum sistema para ler as informações desse meu sensor ou desse meu interruptor, eu teria que mexer no código dele para que ele possa conectar com mais um novo servidor, consumindo aí mais capacidade. Quando, na verdade, eu tendo um broker, só preciso colocar um novo servidor e colocar ele para se comunicar com o broker. E dessa forma, eles já vão se falar e eu posso incluir o que eu quiser. É muito dinâmico, é muito flexível. Essa estrutura de tópicos para você trabalhar gera uma organização. Então, assim, ele é um protocolo realmente simplificado, extremamente aplicável aí no mundo do IoT, da automação, para você poder realmente consumir menos recurso e fazer muito mais de forma muito mais fácil. Vamos mostrar como é que isso funciona aqui com o Home Assistant. Vamos lá, então. Bom, já estou na tela do Home Assistant aqui, tá? É um Home Assistant novo aqui, tá? Não tem nada, não tem nenhuma integração nele. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Supervisor, lojinha aqui de aplicativos, e vamos procurar o Mosquito Broker. Essa realmente é a forma mais fácil de você instalar o Mosquito Broker, tá? É direto aqui via o Home Assistant. Então, eu vou colocar aqui para instalar. Depois que eu instalo aqui o meu Mosquito Broker, vamos ver se tem algum ajuste a ser feito. Não vou fazer nenhum ajuste, eu vou simplesmente inicializar e habilitar o Watchdog aqui, caso ele caia, o próprio sistema faz ele subir de novo. Então, eu tenho que vir em Configurações, Integrações, E aí, o meu Home Assistant aqui já descobriu que tem um Broker MTTT rodando, que eu vou configurar, enviar, terminar. Pronto, estou conectado. O que isso significa? Que agora o Home Assistant está conectado ao Mosquito Broker e ele já pode se inscrever nos tópicos e já pode ler os tópicos do Broker. Tanto que se eu vier aqui em Configurar a Integração, eu posso enviar mensagens em algum tópico aqui, ou eu posso ouvir em algum tópico. E é isso que eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Vamos lá. Vou agora num outro Linux aqui que eu tenho. Isso aqui é um Ubuntu que eu instalei aqui só para demonstração. E nesse Ubuntu eu vou instalar os Clients do Mosquito Broker. O que isso significa? Eu vou instalar um programinha para eu poder fazer inscrição em tópicos, para eu poder ser um Subscriber, e para eu poder ser um Publisher, para eu poder publicar mensagens também dentro de algum tópico qualquer para você ver como isso trabalha. Então eu tenho aqui um Home Assistant, um Mosquito Broker e um Linux. São três sistemas separados. E eu vou fazer agora um falar com o outro através do Broker, que é aquilo que eu mostrei no começo. Então, voltamos aqui para o nosso Linux. O que eu tenho aqui nele? Eu vou dar um apt install Mosquito Clients. Eu vou instalar as ferramentas de client do Mosquito Broker. Pronto, terminou a instalação. Agora eu tenho dois comandos aqui, que é o Mosquito Pub e o Mosquito Sub. O que o Sub faz? Ele subscreve, ele se inscreve num tópico. E o que o Pub faz? Ele publica num tópico. Então, olha que interessante aqui. Eu vou colocar aqui no Home Assistant, eu vou criar um tópico aqui para demonstração. Vai ser o tópico LNPBR barra interruptor barra teste. Puts, nada a ver, né? Eu vou colocar... Só que eu fiz errado aqui, tá? Eu não vou publicar, eu vou ouvir. Eu vou ficar ouvindo nesse tópico agora. LNPBR interruptor teste. Vou voltar aqui no meu Linux. Vou dar um Mosquito Pub. Vou publicar uma mensagem. "-H19218.2.65", que é o IP lá do Mosquito Broker que está instalado lá no Home Assistant. Ok? Como eu deixei na porta padrão, eu não preciso mencionar a porta aqui. A porta é 1883. Então, eu teria que colocar "-p", é 1883. Qual que é a mensagem? Vamos mandar um olá. Olá. E qual foi o tópico que eu criei aqui para se inscrever? Foi LNPBR interruptor teste. Então, vamos colocar aqui no tópico LNPBR interruptor barra teste. Então, eu vou publicar uma mensagem nesse tópico. Quando eu der o Enter aqui, olha lá. Já caiu a mensagem aqui no Home Assistant. Certo? Então, eu já poderia criar uma automação. O interessante do Home Assistant é que é assim. Você pode ir lá e criar uma automação, tendo um gatilho MQTT, sem o sensor existir. Não precisa existir um sensor aqui que fica sendo alimentado. Eu posso simplesmente ir lá em automação. Vou mostrar para vocês aqui. Automação. Posso criar uma nova automação. E qual vai ser o meu gatilho? Vai ser o gatilho MQTT. E aí, eu escolho aqui o tópico. O tópico aqui. E quando vier a mensagem Olá dentro desse tópico, eu posso colocar as ações que eu quiser. Isso é bem interessante, né? Vou até fazer uma demonstração aqui para vocês. Então, eu estou aqui no meu Home Assistant. Aqui o que eu utilizo aqui em casa. Criei uma nova automação. Fui lá em configurações, automações, nova automação, alternar luz do quarto. E o que vai ser o gatilho para alternar essa luz do quarto? Vai ser um gatilho MQTT em qual tópico? Vai ser no tópico Leandro barra luz, barra... Leandro barra luz. Pronto. E qual vai ser o valor? Alternar. Eu vou mandar alternar. Então, apaga e acende. E qual que é a ação? Ela vai ser um serviço de switch.toggle. Escolher entidade. Luz do quarto. Vou salvar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar uma mensagem nesse tópico, chamada alternar. Então, vamos lá. Eu vou mandar... Dessa vez eu vou mandar para o ponto 30, que é o meu Home Assistant. Então, assim que eu publicar, né? Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou dar um enter aqui, ó. Vou ter que fechar a janela. Então, olha só. Alterna, acende a luz. Alterna, apaga a luz. Olha lá. Olha lá. Acende, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. Então, olha só. Eu não tenho um interruptor criado aqui em MQTT. Eu não tenho um sensor. Eu não tenho nada. Simplesmente por uma mensagem que bateu num tópico, eu consegui criar uma automação para fazer acender e apagar aqui. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o Home Assistant para publicar uma mensagem. Então, vamos lá. Eu vou escolher aquele mesmo tópico, LNPBR, interruptor, teste. E vou colocar uma mensagem aqui. Essa é uma mensagem de teste do Home Assistant. E eu vou subscrever aqui. Então, eu vou dar um mosquito sub, menos H, que é o IP do servidor que eu tenho que colocar aqui. É o meu servidor lá do broker. Como ele foi instalado no Home Assistant, ele usa o mesmo IP aqui do Home Assistant. A porta é 1883. E qual é o tópico que eu quero ouvir? É esse mesmo tópico. Só que aqui tem um detalhe, tá? Eu quero pegar tudo que rodar dentro do LNPBR interruptor teste. Então, eu vou pôr um barra cerquilha. Quando eu coloco um barra cerquilha, significa que qualquer coisa que cair dentro do LNPBR interruptor teste, barra qualquer coisa, eu vou ouvir. Vamos colocar aqui, publicar. Olha lá. Cada vez que eu publico, eu recebo essa mensagem lá no meu Linux. Tá vendo? Não tem nada a ver com o Home Assistant, mas eu tô recebendo essa mensagem. Vou mostrar pra vocês um outro exemplo. Digamos que eu tenha aqui no Linux. Tá vendo? Free. Eu mostro aqui quanto que eu tenho de memória swap livre. Digamos que eu queira pegar esse valor e criar um sensor ou criar alguma automação lá no Home Assistant utilizando esse valor. Eu vou mostrar primeiro como é que eu mando esse valor pra lá. Então, vou escolher um tópico. O meu tópico vai ser o Linux monitoramento barra swap free. Então, criei aqui, que vai ser onde eu vou publicar essa mensagem de swap free. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, você tem que saber, né? Como é que eu vou extrair só esse valor. Aqui no caso do Linux, falando rapidamente, né? Se eu der um free pipe tail menos um, eu já filtrei somente a última linha. Como eu quero filtrar o quarto parâmetro aqui, um, dois, três, quatro... O quarto parâmetro dessa última linha. Então, eu vou usar aqui o awk, né? E vou dar um print, o item quatro. Pronto. Eu já tenho aqui só o valor. Como é que eu vou publicar isso agora? Então, eu vou dar um mosquito pub menos h192168 2.65. Na porta 1883, no tópico, é esse tópico aqui. E qual que é a mensagem que eu vou mandar esse comando, né? Quando você coloca entre crases aqui um comando aqui no Lino, que significa que ele vai dar o resultado desse comando. Então, eu vou pôr aqui meu Home Assistant para ouvir nesse tópico. E quando eu der o Enter aqui, quando eu der o Enter nesse comando, olha só. Meu Home Assistant já está recebendo, ó. Vou mandar várias vezes aqui a mensagem, olha lá. Ele está recebendo a memória livre que eu tenho aqui, desse Linux que eu estou mostrando para vocês. Agora, digamos que eu queira transformar isso num sensor para poder colocar na tela aqui do meu Home Assistant. Vem aqui em File Editor, né? Editor de arquivos. Vem nas configurações aqui. E vamos criar um sensor do tipo MQTT. Vou jogar ele aqui, né? Ubuntu Swap Free. Vamos só trocar aqui qual é o tópico, né? A unidade de medida, vamos chamar de bytes aqui no caso, né? Ele está mostrando em bytes. E eu quero o ícone Memory. Então, criei aqui. Ele já sabe qual é o tópico onde ele vai receber o estado desse sensor. Obviamente, quando você cria, dá para você criar interruptor, dá para você criar sensor, um monte de coisa, que eu vou fazer a demonstração com o sensor MQTT. Vamos lá. Meu arquivo está certinho? Está certinho. Vou salvar. Configurações. Controles do servidor. Verifica a configuração e reinicia. Lembrando que depois que eu reiniciar uma vez, né? A partir de agora, eu já vou conseguir aqui dentro, em controles do servidor, eu já consigo recarregar as entidades MQTT aqui diretamente, sem ter que reiniciar meu Home Assistant inteiro. Então, o que isso significa? Que agora, quando eu vi aqui em entidades, eu vou ter aqui um Ubuntu Swap Free, tá? E ele tem algum valor? Não, porque eu não publiquei nada nele ainda. Mas vamos colocar o sensor aqui na tela, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou adicionar. Vamos colocar um desse aqui. Coloco a entidade correta aqui, que é o Ubuntu Swap Free. Não tem nada, por enquanto, dentro dela. Mas agora, eu vou vir aqui no meu Linux, vou vir aqui e publicar. Olha lá. Publiquei. E agora, eu tenho esse valor. Eu precisaria criar um script aqui no meu Linux, né? Para que ele fique monitorando essa memória, enviando essa informação periodicamente. E aí, eu vou gerando aqui os dados, inclusive, de histórico do meu sensor. Agora, tem um outro ponto aqui interessante. Eu acho uma coisa válida para falar sobre o MQTT, que é o seguinte, são as mensagens retidas. Digamos que eu queira, todo novo sistema que se inscrever nesse tópico, receba a última medição de memória do meu Linux, ainda que ele esteja desconectado, que ele não esteja mais enviando informação. Então, o que eu faço? Toda vez que eu mandar uma mensagem aqui, ó. Vamos lá. Estou de volta aqui no Linux, né? Então, eu tenho essa mensagem que eu criei aqui, que eu já perdi ela. Parabéns. Eu publico essa mensagem com o menos R aqui no final. Então, eu mandei uma mensagem retida aqui. E agora, eu vou me inscrever nesse tópico. Olha o que vai acontecer. Ó. Quando eu me inscrevi nesse tópico, ainda que eu não tenha enviado nenhuma nova mensagem, eu recebi essa mensagem aqui no Home Assist. E qualquer outro sistema que se conectar neste mesmo tópico, vai receber essa mensagem. Por quê? Porque eu mandei uma mensagem com o menos R. Eu mandei um Retain. Uma flagzinha chamada Retain. Isso significa o quê? Todo mundo que se inscrever vai receber essa última mensagem. Essa última mensagem ficou retida dentro do broker. E cada vez que eu mandar essa nova mensagem com o menos R lá, através do meu Linux, com o valor da memória, esse último valor de memória que eu mandei vai ficar retido. Qualquer sistema que entrar depois vai saber que teve essa última mensagem lá dentro. Vai receber essa última mensagem. e poder alimentar um sensor. E existe um outro ponto aqui dentro do MQTT, que é o QoS. Você tem o QoS0, você tem o QoS1, e você tem o QoS2. Ele é do menos confiável para o mais confiável. O QoS0. Ele manda a mensagem, quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, ficou sem receber. O QoS1, ele garante que a mensagem vai ser... O broker garante que a mensagem vai ser entregue pelo menos uma vez para quem estiver subscrito naquele tópico. Pelo menos uma vez. Você pode receber mais de uma vez. E o QoS2, ele garante que a mensagem será recebida somente uma vez pelo destino. É o mais confiável que tem. Por que a gente não usa sempre o 2? E aí eu vou mostrar aqui para você, porque o 2 consome muito mais troca de mensagem. Então, para coisas que não precisa de tanta confiabilidade... Ah, para acender um interruptor, para acender um interruptor, eu não preciso de um QoS2, eu vou mandar um comando de ON. Se esse comando de ON chegar uma, ou cinco, ou dez vezes, o importante é que a luz esteja acesa. Eu vou colocar aqui no Linux, eu vou colocar um pub aqui, para ele publicar uma mensagem, e vou colocar um "-d", que é o debug, e vou colocar que o QoS é o 2. E vou mandar aqui o swap free. Olha só quantas mensagens ele trocou. Ele mandou um connect, o comac, um publish, um pubhack, um pubhack, um pubcomp, e um disconnect. Agora eu vou mandar com QoS1. Olha só, já diminuíram duas mensagens, porque ele não precisa daquela garantia final, de que ele vai receber somente uma vez. E agora eu vou mandar com QoS0. Diminuiu mais uma mensagem aqui no caso. Pode ver que ele simplesmente mandou, e ele não espera um A aqui lá do destino. Ou seja, tanto faz se recebeu, se não recebeu, eu mandei a mensagem. Então, para mim, tanto faz se ela foi recebida ou não. Então, essa é a diferença. Olha a quantidade de recurso que você consome aqui com o QoS2, para um QoS1. O QoS1 consome metade das mensagens de um QoS2. Então, se você ainda tem alguma dúvida, dá protocolo, não sei mexer com isso. Você está vendo como é simples? Você faz aqui muita coisa, aqui utilizando pouco. Mostrei para vocês como é que cria um sensor, e aí usa a sua imaginação, e deixa nos comentários aí, ideias de automação, utilizando aí o MQTT, como a gente poderia fazer essas integrações, além da automação tradicional, de acender ou apagar uma luz. Como a gente pode integrar isso, com os nossos sistemas, o que a gente poderia fazer a mais. E não esquece de se inscrever, pois a sua inscrição é muito importante para nós. Agradeço você ter assistido mais esse vídeo, espero que você tenha aprendido como é que isso funciona, e possa aplicar isso daí na sua casa. E até a próxima!